Bandinha, no caso agora, depois de 21 anos, está tendo a justiça, né? Por que que alguns casos demoram tanto tempo para ser punido em terra? Porque todos os casos que é terra, eles também vibram no plano da espiritualidade da mesma forma. Então, mesmo tempo que você está sendo punido aqui na terra, a mesma cena que está ocorrendo aqui na terra, ocorre no mundo da espiritualidade. Então, primeiro vem a libertação do campo espiritual, para depois a conexão de terra. Por isso que quando ocorrem casos judiciais, a família que é muito religiosa, seja ela evangélica, umbanda, eles começam a interceder, rezar, pedir, para que chegue essa informação até o plano espiritual, que é o setor de cima, que é onde também está ocorrendo todo aquele movimento, para que aquela pessoa possa ser libertada lá em cima, naquele setor espiritual, para que o movimento aqui seja concretizado. Então, tem casos que demoram muito. Pode ver que tem casos que era para a pessoa ser punida durante 15 anos. De repente, foi dois anos, um ano. Porque lá em cima teve o grau da libertação também. Então, tudo que ocorre aqui, passa primeiro para o setor espiritual. E todas as cenas vivenciadas aqui, são as mesmas que ocorrem no mundo da espiritualidade. Então, quando no mundo da espiritualidade, você recebe a liderança, a expurgação automaticamente cai para o setor terra, que é onde tudo começa a funcionar. Então, são dois planos sendo vivenciados e com regras. Porém, quem comanda é o setor de cima. As mesmas cenas que estão ocorrendo aqui, ocorrem no setor de cima, e as ordens saem todas de lá para cá. O problema é para quem está assistindo, ou para a família das vítimas, dá uma sensação de impotência, de injustiça muito grande, né? Você fica esperando para a pessoa que te fez tanto mal. Sim, é uma injustiça muito grande, muito grande mesmo. E quando, assim, Humberto, a família sabe que tem a inocência também, e aquela pessoa está sendo punida, e aquela demora toda, é um parto, é um sofrimento muito grande. É aquela coisa, você se sente inútil, de pé e mãos atadas. Literalmente, com os pés e as mãos atadas ali, sem reação nenhuma. E tudo isso também está além do homem, né? Tem uma força espiritual por trás e comandando com muita dádiva, com muito fervor ali. Tem um motivo, às vezes, para demorar também, para a punição vir assim... Não era a hora do cara ser punido, de alguma forma. É, às vezes a demora também é, infelizmente, o aprendizado pela dor. Então, por mais que tudo esteja demorando, no plano espiritual também, é o aprendizado que aquela pessoa está tendo, né? Diante daquela dor. Então, diante daquela dor, ela está passando também, por quê? Por uma escala de aprendizado. E é o aprendizado com ardência, com dor. É um dos piores aprendizados. Porém, tem muitos espíritos que passam por esse sofrimento, convivem com esse sofrimento, e, infelizmente, acabam não aprendendo nada também. Então, tem duas jogatinas aí. O aprender, né? Onde aquela pessoa pode ter o grau e vai aprender com todo fervor. Ou também vai ter aquele que vai passar pelos caminhos da treva ali, né? Das trevas, e não vai aprender nada. Simplesmente aquela dor não serviu para nada. Então, também, isso varia muito de espíritos para espíritos. Tem espíritos que são tão aventureiros, que passam pela dor e não adquirem o aprendizado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto